Um mercadinho pegou fogo em São Tomé de Paripe. O fogo se espalhou por casas e estabelecimentos vizinhos. A repórter Lorena Dias tem mais informações sobre esse caso. Eu volto com ela ao vivo, brilhando aí no telão do Bom Dia Bahia. Conta pra gente essa história então, Lorena. Oi, Zé Casemiro. Eu tô aqui em frente à casa de Roberta, mas só pra vocês terem a dimensão, né? Ela fica colada, muro com muro, com o mercadinho. O Raimundo Carvalho vai mostrar pra vocês, né? Por essa abertura que foi feita, até pra tentar ajudar aí a debelar as chamas, a gente consegue enxergar o estrago que aconteceu dentro do mercadinho. Agora, o que muita gente não imaginava é que as casas vizinhas também pudessem sofrer tanto com essa situação. Vou pedir pra Rai me acompanhar aqui pra gente entrar agora na casa de Roberta. Eu fiquei impressionada com o que aconteceu aqui na casa dela. A vizinhança toda aqui reunida. E eu já vou pedir pra Rai, entrando, enquanto eu converso com Roberta. Você, inclusive, estava em casa no momento em que tudo aconteceu. E isso foi fundamental pra que você conseguisse se salvar junto com seus filhos, né, Roberta? Com certeza. Eu tava fazendo o bolo que tinha entrega. Inclusive, não entreguei. Porque começou o estouro. A porta veio pra frente. Perguntei ao meu filho o que era. Ele não soube que tava deitado na cama. Quando eu fui olhar, começou as pipocas. Mandei ele pular a janela, pegar o cachorro. O outro tava sentado aqui na frente. Corri, abri o portão, saí. Assim que eu saí, começou as pipocas. Já começou a explosão tudo. Raimundo Carvalho tá mostrando aí um dos quartos, né? E a gente consegue ver que a parede... Inclusive, aquela luz que a gente tá vendo ali do outro lado é a luz do mercadinho. Ou seja, o foco das chamas, o incêndio maior, né, foi ali, de fato, no mercadinho. Mas a gente tá vendo que é realmente muito próximo do seu quarto, da sua casa. A gente tá vendo que a destruição foi muito grande. Só deu tempo, realmente, de sair você, o cachorro e os filhos. Não, era o horário que meu filho especial já estava dormindo. Se ele estivesse dentro de casa, o quarto dele é aqui. Quer dizer, ele ia receber a carga toda porque não ia dar tempo. Ele poderia estar morto e se fosse mais tarde ia morrer nós três e acabamos no exato. Foi, na verdade, um livramento muito grande, né, Roberta? Vocês estarem acordados no momento em que tudo aconteceu. Verdade, porque ele toma um medicamento pra dormir e ele apaga. Não demora nem 20 minutos, ele dorme e ninguém acorda mais dele. Só no outro dia. Pois é, inclusive o filho dela, que é especial, como ela disse, ele tá bastante assustado com tudo que aconteceu, né? Tá na casa da avó aqui, que é vizinha também. Mas a gente tá vendo aí Raimundo Carvalho mostrando os estragos, Casemiro. Aí o outro quarto, né, a gente consegue ver a dimensão do problema de tudo que ela passou. A Codesal esteve aqui, né, no imóvel. Aparentemente não houve danos estruturais, ou seja, em breve ela vai poder retornar. Mas o que você pede agora é um posicionamento principalmente com relação ao mercadinho, né, isso, Roberta? É isso, eu quero que ele venha porque ele tem que arcar com a responsabilidade dele porque em condições nenhuma eu tenho que entrar dentro da minha casa. Ele não veio em momento nenhum na minha casa pra perguntar nada. Piorou pra ver o que poderia fazer. Eu tive que ir na delegacia prestar uma queixa. A perícia esteve aqui em casa ontem, que fez o perito, mandou aguardar. E meu filho não tem condições, toda hora chora, tá com febre. Dois dias sem comer, só tendo febre. E quer vir pra dentro de casa porque ele tava acostumado no quarto dele, dormindo na cama dele. E agora tá dormindo no chão, no colchão, sendo que a gente tinha casa. Então ele tem que procurar me botar em uma casa enquanto não ajeitou a minha porque eu não tenho condições nenhuma de entrar dentro da casa aqui porque meu filho tem problema até de cansar-se quando era menor, imagina e agora. Pois é, então a gente tá pedindo aí esse posicionamento por parte do dono do mercadinho que inclusive é vizinho, nascido e criado aqui com todo mundo que tá aparecendo aqui nas imagens. A nossa produção conseguiu um contato, já enviou uma mensagem e a gente segue aí aguardando esse retorno pra ouvir esse posicionamento. Como Roberta disse, ela está aguardando esse contato até porque o incêndio começou no mercadinho e agora ela precisa desse apoio. Muito prejuízo, né Lorena? Obrigado mais uma vez. Como você falou, a produção do Bom Dia Bahia já procurou o dono do mercadinho e aguarda uma posição sobre isso aí. Alguém tem que pagar. Obrigado. 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 Obrigado.